Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa camisa aqui, ó. Nossa camisa Festa Junina Amor, Amor. Uma peça fácil, rápido de fazer, maravilhosa, olha só. Olha só que linda que é essa peça. A bandana sai, caso você queira usar só a camisa. Olha só, que maravilhosa. Essa camisa é conjuntinho, né, para fazer o casalzinho com o vestido Amor, Amor, né? Então, a bandana, ela é com o mesmo tecido, mesma estampa do vestido, tá? Então, pra combinar com o vestido Amor, Amor. Olha só que linda que ficou. Então, vamos lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o vestido, né, gente? Fez o vestido também. Gente, quem tá roncando aqui é o Baroque, tá? Olha só, olha só esse vestido, gente. A gente também fez o vestido, né, pra combinar as cores bem tropical, porque a festa junina é nossa, né, gente? É daqui do Brasil. Então, a gente fez umas com cores tropicais, cores mesmo do nosso Brasil. Olha só que lindo que ficou o casalzinho. Bora lá fazer a nossa camisa, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Bora fazer, então, a nossa camisa caipira amor-amor. Bora lá, então. O que você vai precisar? Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. Vai precisar de um pedaço de elástico pra colocar na frente, tá? Eu vou colocar um enfeitezinho, né, pra ficar bonitinho. Aqui é uma fitinha, tá? Combinando. E os moldes, né? Moldes você vai cortar aqui, ó. Costa, parte de baixo, uma vez dobrado. O tecido que eu tô usando aqui é textoline, tá? Parte de cima, costa, parte de cima, duas vezes dobrado, tá? Gola, duas vezes dobrado. Manga, duas vezes. Frente, duas vezes. Filete, duas vezes. Filete da frente. E essa aqui é a bandana, tá? Bandana a gente vai usar da mesma cor do nosso vestidinho. Porque é um casal, né, pra combinar, né? Então, a bandana aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui, tá bom? E é isso que você vai precisar. Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Vamos começar com as nossas costas, tá? As nossas costas tem aqui um pique, aqui outro. É que até aqui, aqui é pra gente pregar a nossa costa parte um. E aqui é porque a gente vai fazer uma dobra aqui, uma prega macho, né? Então, vocês fazem o pique. Aqui eu já fiz. Vou fazer o melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui. E aqui, tá? No avesso. Vamos fazer essa no avesso, tá? Daqui, de um pique ao outro, a gente chega até no meio. Ok? Mesma coisa aqui, ó. De um pique, a gente chega até no meio, tá? Faz um pique no meio. E é isso que você tem que fazer. E aqui, você faz... Tá? Agora, vamos pegar as costas da parte doce. E vamos pegar um aqui, tá? Fazendo todo o contorno que tem que fazer, ok? E a outra do outro lado. Aqui, ó. No pique aqui, ó. Aqui tá o pique, ó. A gente vai pegar aqui do pique. Vai fazer todo o contorno que a peça pede. Até no outro pique. E a mesma coisa, a gente vai fazer aqui, com essa peça aqui. Aqui já fica mais fácil, porque é só você seguir a outra que já tá costurada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui vamos passar um, vamos rebater aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes. Ombro com ombro aqui, tá? Vamos pegar os ombros. E ombro com ombro aqui. Pega os três juntos, tá? Aqui, se você quiser colocar uma fitinha, uma... Uma etiqueta, né? Fica bonito. Vamos colocar o nosso filete. Dobra no meio e vamos pegar aqui. Vamos pegar o nosso filete. Vamos reservar. Vamos pegar a nossa gola. Passar na costura aqui, ó. Deixar só a parte de baixo pra gente virar. Tirar a pontinha aqui e virar a nossa gola. E vamos pré-espontar a nossa gola. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos fazer a bainha das nossas mangas, tá? Dobro uma vez pra cá e mais uma vez pra cá, tá? Ó. Dobramos uma vez e mais uma vez pra dar acabamento, ok? Mesma coisa com a outra. Aqui, reserva. Eu vou no overlock pra dar uma limpeza aqui e aqui na nossa peça e já voltamos, tá? Então, aqui, demos a limpeza aqui. Aqui, na nossa golinha também. Vamos pegar a nossa pitinha e vamos passar aqui, tá? Aqui, tá bom? Tchau. 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 Tá bom? Tchau. Tchau. Que... Sempre mais curvada O outro lado É a costa, tá? Então, sempre traz pra vocês, tá? Então, bora lá A costa Recorto dessa camisa É diferente das outras, tá? Mesma coisa aqui, tá? Ó, frente As curvadas Ó, frente Ó, frente Agora vamos achar o meio aqui das costas Costura com costura aqui Pique Meio da nossa gola Costura com costura aqui Pique Meio com meio aqui Cuida pra pegar as duas peças, tá? E aqui é aquele mesmo esquema Que eu já ensino pra vocês Em todas as nossas peças, tá? Coloca o filete Aqui Abraçando Abraçando Aqui Aqui a mesma coisa O filete abraçando igual Vou no overlock de novo Passar uma costura aqui E nas mangas Já volto Se você não tem overlock Passa zigue-zague, tá bom? Já voltamos Então ficou assim Olha só Agora vamos fechar o lado aqui, tá? Ó Aqui E costura com costura aqui embaixo E vamos até Mais embaixo Costurando, tá? Aqui Costura com costura aqui Ai, gente Eu esqueci Vamos lá Antes da gente costurar o lado aqui Aqui eu já costurei um pedaço, né? Tô esquecida Então aqui A gente vai colocar um elástico, tá? Tá? Aqui do lado Até aqui, ó No Nosso filete, tá? Dá uma puxada Mesma coisa aqui Com outra, tá? Até aqui E agora a gente acaba de fechar esse lado aqui Que a gente já tava fechando, né? Então Aqui a gente acaba de fechar aqui o lado, tá? Estom Corta o excesso de elástico E a mesma coisa você faz do outro lado, tá? Aqui manga, aqui Boca da manga E costura debaixo do braço com costura debaixo do braço E segue até lá embaixo E segue até lá embaixo Ficou assim Vou de novo na overlock Dá uma limpeza Porque esse tecido ele sai muito Ele puxa muito fio, ó Como vocês podem ver Então tem que sempre tá dando uma limpeza na overlock Ou na zigue-zague, tá? Já voltamos Então aqui a gente já passou overlock Aqui Já dei uma limpada ali embaixo também A gente vai virar a nossa peça no direito Aqui o nosso filete também E vamos pressupontar a peça toda e fazer bainha nela Pra finalizar, tá? Vamos começar aqui com a bainha, ó Quando a gente vira o filete A peça ela já vira automática aqui A gente só continua aqui E vai Vai dobrando e fazendo a bainha A gente vai virar 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 a bainha Aqui a gente já vem pra cima, já vem pra esse pontão daqui. Já rebate a costura da gola. Aqui a gente já vem pra cima, já vem pra cima. Aqui a gente já vem pra cima. Falta só colocar os botões aqui, né? Vai ter esse botãozinho. Então, falta só colocar os botõezinhos aqui. E essa camisa já vai estar pronta. E aí? E aí? E aí? Confortável. Agora, vamos fazer a nossa bandana. Nossa bandana é simples, tá? Uma vez no tecido que você faz o vestido. E uma vez aqui, eu tô usando esse tecido aqui, da TEL, tá? Digital, tá? E uma vez no tricoline aqui, que tu faz pra fazer o nosso... Vamos passar na costura por tudo, tá? Por tudo, só vamos deixar aqui em cima pra gente virar. Vamos lá. E agora aqui. Vamos fazer piques. 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 Ficou assim. Agora a gente vai pressupontar e já aproveitar e fechar aqui, ó. Vamos colocar pra dentro aqui. Pra dar um acabamento, né? Aqui também. E vamos despontar a peça toda. Vamos fazer piques. 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 Aqui a gente vai colocar botãozinho, tá? Colocar dois botãozinhos, pode colocar velcro também. Essa bandana, ela vem aqui, ó. Ok? Vou lá colocar botãozinho na peça e na bandana e já voltamos pra mostrar pra vocês como que ficou. Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só a nossa camisa. Prontinha. Como ficou na frente, ó, a bandana. Aí, caso não queira usar com bandana, também pode usar assim, ó. Uma camisa pra usar no dia a dia também, tá? Caso queira usar a bandana pra esse lado de cá, né? Pra frente. Também dá. Então, é uma camisa pra fazer parzinho com o nosso vestido, né? Então, ficou um corte bonito. Veste bem. É maravilhosa essa peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Vai aí também, procura o nosso vestido, né? Nosso vestido junino amor, amor. Essa é a nossa camisa junina. De festa junina amor, amor. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí as épocas festivas, né? Para fazer roupinhas temáticas. E o inverno, para fazer muitas roupinhas quentinhas. Porque no inverno vende muito. Tá bom, gente? Então, beijos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Ah, lembrando. Você precisando de tecidos, chama a Jo da Felipe Males. Eles têm uma variedade de tecido, tá? Os tecidos que eu usei aqui não são lá da Felipe Males, tá? É da JLM Tecido. Eu comprei esses tecidos lá na JLM Tecidos, tá? Então, qualquer coisa. Tem o site deles também. O Instagram deles. É só vocês procurarem JLM Tecido que vocês vão achar, tá? E lá tem a loja online deles lá. E eles entregam rapidinho. São bem... E tem bastante variedade lá também, né? São de Brusque, tá? Aqui do Sul. Mas, caso vocês queiram outros tecidos. E a Jo também tem desses tecidos lá, tá? É só vocês ligarem lá pra Jo da Felipe Males. Que elas também têm uma variedade de tecidos maravilhosos. Tá bom? Então, beijos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.